A Dira, A Dira, ai, perdão, desculpa, desculpa, o que disse mesmo? Vem pegar panos de limpos e água. Só isso. Por enquanto sim. Não vá fazer nenhuma besteira, Dira. Fugirá uma loucura. Eu tenho que sair dessa casa, dessa cidade. Sair por aí pelo deserto é muito perigoso e você sabe disso. Eu preciso encontrar meus filhos. Desculpa o que eu vou dizer, mas seus filhos podem estar mortos. Eu nunca mais repito uma coisa dessas. Tá ouvindo? Meus filhos estão vivos. Deus cuidou deles e eu tenho muita fé nisso. Nossa patroa não vai gostar nada. Seu Richon logo mandará pessoas atrás de você. Pode acontecer coisa pior. Pior é ficar aqui. Thalita, Thalita, só te peço uma coisa. Olha o máximo que você pôde lá no quarto. Mantenha a senhora Dorcas ocupada que eu vou aproveitar que estou sozinha. É agora ou nunca. Tudo bem. Te dou cobertura. Boa sorte. Obrigada. Talvez o passeio não tenha sido uma boa ideia. Está muito fraco e o problema na perna... Tudo bem. Foi bom ver a luz do dia. Passei muito tempo confinado naquele quarto. Muito obrigado pelo que fizeram comigo. De verdade. Ficamos felizes por ter ajudado. Mas agora talvez seja bom voltarmos. Já se soçou demais por hoje. Está certo. Ai, ai, ai. Chega! 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 Chega, mulher! Não chega não. Calma. Está doendo. Vai passar. Calma. Eu mato a desgraçada. Por quê? Você não disse que foi um acidente? E daí? Dói menos por isso? Chame Adira. Pra quê? Eu estou mandando. Chame Adira! E me deem um espelho. Passei. Ela me paga. Eu quero essa miserável aqui. As minhas faltas. Pai, não tem que não... Me desculpe, eu não a vi. Você está bem? Eu nunca te vi aqui antes. Qual é o seu nome? Ei! Ei, moça, volte! Mas por que esta demora? Onde está a dira? Não sei, senhora, aqui ela não está. Mas eu já estou vendo. Não está em lugar algum. A dira sumiu. Como assim? Que surpresa! Onde pensa que vai? Seus donos a deixam passear sozinha. Eu não te devo explicações. Você me vendeu, lembra? Já conquistou a confiança deles em tão pouco tempo. Espantoso. Solta, está me machucando. De duas, uma. Ou está perdida, ou está com saudades de mim. Acertei. Encontrei essa escrava, apressada e assustada. Não me pareceu estar amando dos senhores. Vim checar para ver se nós estávamos fazendo algo que não devia. Obrigada por trazê-la sem salva. O prazer é todo meu. Sempre que precisarem de algo, é só pedir. Pode deixar, lembraremos disso. Gosto que meus clientes fiquem satisfeitos com suas mercadorias. E o senhor Richon, está bem? Descansando. Mas eu darei o recado de que esteve aqui e contarei o favor que nos fez. Obrigada. Passar bem. Passar bem. Até logo. Escrava ordinária. Se consegue escapar, quem fica mal com meu marido sou eu. Será que ouve bem? Quer dizer que temos uma escrava fujona. Viu que terrível o resultado do acidente na cozinha. Palita, pegue o chicote. Você precisa descansar. Volte para a cama, Richon. Deixe que eu mesma trato disso. Não, senhora. Faz questão. Punir os escravos é serviço meu. É uma pena que ela não tenha conseguido fugir. A Jira é diferente das outras. Vai pagar muito caro pelo que me fez, sua miserável. E isso ainda é pouco. Ah! Ai! 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 Ai!